Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Arilson Lourenço, guia de turismo, contato 24 992 77 88 46, olha o Instagram aí pessoal, arilson.lourenco.3, canal do Youtube, turismo você mais culto, aproveita aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê aquele like pessoal. A gente está fazendo um dia lindo de sol hoje, um dia de verão pessoal, e olha só onde eu estou, restaurante, aqui que nós fica, comida mineira, esse restaurante fica entre a cidade de Vassouras e a cidade de Mendes, olha naquela direção onde estão indo os carros lá, é a direção de Vassouras, cidade de Vassouras, e essa direção aqui é indo para Mendes, do centro de Vassouras até aqui, no restaurante aqui que nós fica, deve ser mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos pessoal. Então, vamos adentrar aqui no aqui que nós fica, obrigado gente, até mais. Olha só que lugar bonito pessoal, que lugar charmoso, aqui em meio a natureza, olha só que beleza pessoal, como eu sempre falo nos vídeos, preserve a natureza, preserve o meio ambiente, viva e deixe viver. Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, porque o lugar é muito grande, tá? Então vamos lá, mas vale a pena porque o lugar é muito bonito. Olha só isso pessoal, que é a entrada do restaurante aqui que nós fica. Pessoal, a pandemia ainda não acabou, então nós temos que ter todo o cuidado com a nossa saúde, com a saúde do nosso próximo, mas se você puder viajar com segurança pessoal, e estiver aqui na região do Vale do Café Fluminense, aqui em Vassouras, Mendes, cidades vizinhas aqui, uma boa dica de turismo pessoal, aqui que nós fica. Vassouras, você pode fazer um city tour histórico lá na cidade de Vassouras, e depois pode vir aqui passear também, com a sua família, com seus amigos. Aqui já é a entrada do restaurante aqui que nós fica, que é um lugar muito grande. É um sítio, né pessoal? E logo ali na frente tem a Ilha do Amor. Lá em Vassouras, no Museu Casa da Era, tem um túnel do amor, né pessoal? E aqui tem a Ilha do Amor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal está tirando foto ali, deixa eu... opa, já terminaram, só para não atrapalhar a foto ali do casal. Olha só isso aqui pessoal, Ilha do Amor. Deixa eu me afastar aqui para não atrapalhar a foto ali do casal. Olha só pessoal, esse lago que fica aqui no aqui que nós fica. Olha só que maravilha. E ali na frente é a ilha, ó. Olha só que lugar bonito. Que lugar charmoso. A entrada aqui é franca pessoal, o estacionamento também. O estacionamento ali é muito grande, vou mostrar para vocês ali. E aqui vocês só vão pagar o que vocês consumir, tá pessoal? Olha só que maravilha. Que lugar lindo. Você passar aí um dia aqui com a sua família, seus amigos. Realmente é um lugar muito bonito. Vamos lá conhecer então a Ilha do Amor. Com licença. Aqui tem essa pontezinha aqui de madeira pessoal, ó. Olha o laguinho. Olha só como é grande esse local aqui pessoal. Olha só. Olha só. Bom pessoal, agora eu vou lá para perto do restaurante. Que tem umas lojinhas lá também de artesanato, sorveteria. E é claro que agora eu vou levantar minha máscara pessoal. Porque como eu disse, nós temos que ter todo o cuidado com a nossa saúde e a saúde do nosso próximo. Eu adoro usar essa camisa aqui pessoal. Eu amo vassouros. Se tiver a oportunidade de conhecer a cidade de vassouros, vale muito a pena. Estou aguardando aqui um pouquinho pessoal, que tem um casal ali tirando fotos ali em cima da ponte. Então eu não quero atrapalhar ali a foto do casal. Agora sim. Agora posso ir. Então é isso aí pessoal. Conhecemos aqui a Ilha do Amor. Boa tarde pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Saúde e paz para vocês, tá? Então estamos saindo aqui da Ilha do Amor. E vamos agora em direção lá do... Das lojinhas, do restaurante. Então vamos lá pessoal. E só chegando o carro. Pessoal vem aqui para passar o dia, para almoçar. Quem não gosta de uma comida mineira, né pessoal? Então vamos lá. Vai balançar um pouquinho o vídeo aí, que eu estou sem o meu estabilizador pessoal. Mas isso não vai tirar a beleza, o encanto aqui desse local, né? Olha só aí pessoal. É carro saindo, é carro chegando. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Olha só o estacionamento. É isso aí moçada. É isso aí. Boa tarde. Então o restaurante ali na frente pessoal. O restaurante está cheio, tá? Aqui é a entrada do restaurante. Tem até fila, gente. Olha. Olha só essa daqui. Mas olha só que lugar bonito pessoal. São muitas plantas, muitas flores. Olha só o colorido dessas flores, gente. Logo ali é o restaurante, ó. As pessoas estão almoçando ali no restaurante. É um lugar realmente muito bonito. Aqui, ó. Tem lojinha de artesanato. Boa tarde. Olha só. Se você gosta de artesanato pessoal, ó. Boa tarde, tudo bom? Você pode aparecer no YouTube? Boa tarde. Ou pode não. Qual o seu nome? Isabela. Ô Isabela, prazer, tá? É a primeira vez que eu estou vindo aqui no Asfix. Estou apaixonado pelo local, tá? Posso filmar um pouquinho aqui? Pode, à vontade. Opa, me dá licença. Olha, gente. Que maravilha. Quando vocês estiverem visitando qualquer região, pessoal. Dê atenção aí para o artesanato local. Eu tenho certeza que esses profissionais do artesanato fazem tudo isso com muito carinho para vocês, tá? Olha só que maravilha. Você trabalha muito tempo aqui? Agora, então, nessa casa aqui tem uns dois meses que eu voltei. Uns dois meses. Mas eu já trabalho para o Alexandre e para a Tônia. Já tem desde uns 14 anos. Olha, que maravilha. Então, é maravilhoso. Você gosta do que você faz também, né? Gosto. Realmente. Olha, muito obrigado, tá? Saúde e paz para você, tá? Ah, e o nome do canal é Turismo Você Mais Culto. Você faz turismo, você vai ficando mais culto. Olha o meu cartão de visita. Aproveita e dá um like aí, tá bom? Pode deixar. Tá bom, tudo de bom. Igualmente. Então, vamos andar aqui, pessoal, para ver, ó. Tem muita coisa. Olha só, aqui também, ó. Tem essa outra lojinha aqui. Boa tarde. Posso filmar aqui? Pode. Dá licença. Qual o seu nome? Maria. Ô, Maria. Muito prazer estar aqui no Aqui Que Nós Fica, tá? Olha só, gente. Que maravilha. Vocês estão de parabéns, tá, Maria? Ó, muita coisa boa aqui, pessoal. Nossa, queijo. Adoro um queijinho, Maria. É gostoso, né? Então, pessoal, olha a dica de turismo. Aqui que nós fica. Que fica entre a cidade de Vassouros e a cidade de Mendes. Ah, minha época de criança. Adorava. Nesse docinho aqui também. Maria, muito obrigado, tá? Saúde e paz para você. Então, é isso, pessoal. Lugar muito grande, muito bonito, tá? Tem mais lojinhas ali. Tem parquinhos. E ali tem uma fazendinha, pessoal. Ó, vamos ali conhecer a fazendinha. Muita planta, pessoal. Olha só. O paisagismo aqui está de parabéns também. Parabéns para os funcionários aqui que cuidam desse local lindo. Vamos lá, vamos caminhar. Ó, tem outro estacionamento aqui também, ó. Então, vaga de carro é o que não falta aqui. Realmente o lugar é maravilhoso. Tem parquinho, tem a fazendinha. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha só isso aqui, pessoal. Galinha, garnizé. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem. Coelho, pessoal. Olha só. Olha o carinho, garizé e coelho. Vamos ver o que tem mais aqui na fazendinha. Olha os coelhinhos. Vamos ver com o papai. Crianças brincando. Ó, tem porquinho ali, tem cabrito. Tem de tudo aqui, pessoal. Cavalo. É isso aí, pessoal. E agradeço vocês por estarem assistindo o vídeo. E desejo para todos muita saúde e muita paz. Boa tarde, meu amigo. Tudo bom. Quanto custa para dar uma volta no cavalo? 15 reais. 15 reais. Ah, show de bola. Então é isso aí, pessoal. Tem passeio a cavalo também, ó. Realmente é um lugar que encanta. Pessoal, muito obrigado, tá? Agradeço a vocês. Muita saúde e muita paz. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.